Você tem uma fanpage, Terezinha, que tem mais de 100 mil seguidores. Olha, se chama Terezinha é Tudo. Quer saber, Jéssica? Eu não ligo pra esse negócio de rede social. Peraí, tem mais uma aqui, uma fanpage, inclusive, em Miami. Little Tereze is everything. Continuo não ligando. Isso pra mim é uma palhaçada. Eu não gosto. Eu, hein? Palhaçada, esse negócio de rede social. Pra mim é um porre. Ai, Tereza, me ajuda, por favor, cara. É só pedir pra galera compartilhar a hashtag. Quem é do Leblon não é vacilão. E se a gente tiver vários compartilhamentos, a gente vai ganhar o bairro mais bombado da cidade. Ô, Jéssica, eu não sou do Leblon. Eu sou do Meia, que é o quê? Hashtag E. Quem é do Meia não bobeia. Peraí que eu tô no malarco. Então, gente, como eu tô mostrando aqui o apartamento todo pra vocês, essa aqui é a sala da minha cobertura. Olha como é espaçosa, gente. Certo, não é o que você tá falando com a voz da tua cabeça. Peraí que eu tô numa live. Eu não atrapalho vocês quando estão em live. Então, gente, todo mundo tá perguntando, todo mundo histérico, querendo saber de onde é a minha bata. Então, isso aqui é uma leblata, tá? Na minha coleção da Bicha Comeu. Todo mundo querendo, perguntando. Então, isso aqui é uma coleção 100% Zona Sul, 100% Leblon, porque eu sou lebloniana, né? Tem gente que pensa, ah, ele nasceu no Meia. Não, gente. Vamos desmentir essas coisas. Fofoca, eu nasci no Leblon, sou nascida e criada aqui. Tá? Ó, beijo pra vocês, que eu vou dar atenção aqui agora pra minhas compradoras, que estão ali, ó, eufóricas, querendo comprar minha coleção. Beijo. Ferdinando, você não acha que tá muito cedo pra tu sair de bate-bola, não? Carnaval tá longe. Isso é o quê? Tô sambando na sua radiação, Chernobyl. Ai, Ferdinando, tá muito linda essa bata, cara. Ai, obrigada, Jéssica. Maravilhosa. Tá a cara da riqueza, tá a cara do Leblon mesmo. Gostou. Ai, eu fico até emocionada de te conhecer, é uma pessoa estilista que nem você. Mas, Jéssica, eu te conheço muito bem. Você tá querendo alguma coisa em troca, elogiando desse jeito. Vai querer que eu poste essa hashtag, aquela coisa cafona. Cafona é tua bata aí, que parece mais uma lona de circo. Nasce a chão da Narcissa, né, meu amor? Meu amor, se eu sou o circo, você é um pudo adestrado, tá? E Tereza é a mulher barbada. Só mesmo, com muita honra. E tem muito homem aqui, ó, deslizando nessa barba. Né? Que horror! E vou dizer pra tuis, tem muito homem atrás de mim do que atrás de vocês. Fui, tem mais o que fazer. Eu, hein? Aí! Que horror! E aí! Aí! Oi! Reginaldo, olha só. Faz um vídeo comigo. Eu tô precisando muito resgatar alguns seguidores. Eu não tenho recebido nenhum recebido, cara. Ah, é? Tem recebido sim, Jéssica. Tem recebido o coió da Dona Jo. Tem recebido o fora de Terezinha. Mas, ok, eu te ajudo. Se você, ó, postar e enaltecer a minha bata, a leblata da Bicha Comeu, eu compartilho sua hashtag. Ai, vou postar aqui, ó. Dia de lançamento da Bicha Comeu diretamente da nossa cobertura no Leblon. Hashtag do lixo ao luxo. Maravilhosa hashtag. Meia, nunca mais. Hashtag socorro subúrbio. Hashtag vaza zona norte. Hashtag orgulho zona sul. Hashtag quem é do Leblon não é vacilão. Agora é só esperar, meu amor, a chuva de likes. Obrigado, Jéssica. Vizinhos mais lindos do Leblon. Tudo bom? Tudo bom. Será que não tem um açúcar dando sopa por aí pra emprestar, não? Trouxe até a chica. Então, ontem foi leite, hoje é açúcar. Não vai fazer compras, não? Tá pobre? Cara, se liga, Jéssica. Que cafona. Aqui no Leblon, ninguém faz compras, garota. Como assim? Você tá de sacanagem com a minha cara? Não, sério. Quando minha mãe morava comigo, as compras apareciam na geladeira. Agora elas pararam um pouco de aparecer, mas, cara, a culpa não é minha. Pode pegar o que você quiser, Thomas. Fica à vontade. Mas, assim, tem uma condição especial pra que você consiga o meu patinho de mel. Pequeno receio dessa condição, mas o que você quer, Fer? Eu queria que você me divulgasse pros seus amigos do Leblon. Posta a Leblata, por favor, que eu tô lançando. É isso, claro, lógico, com certeza. Eu vou postar, irmão, na boa, de boa. Não vai juntar nada. Thomas não é ninguém na fila do pão na internet. Ele tem, sei lá, 200 seguidores. Gente, mas como assim explica isso? Você é tão gato, tão sensual. Por que que tá tão desaplaudido? Obviamente porque eu faço um conteúdo mais específico, mais sofisticado, que nem todo mundo entende, não é? Quem que não entende foto de paisagem? É, mas o que interessa, Jéssica, eu mando por direct. Eu duvido que você esqueceu. Ai, eu tô querendo esquecer, sabe o quê? Esses posts com frases motivacionais que você posta. Inclusive, tô até querendo parar de seguir. Tipo coach cafona, né, cara? Aí não tem beleza que segure. Tomás, me ajuda a te ajudar. Cara, vou dizer uma coisa. Se você estivesse tão melhor do que eu, não estavam pedindo a minha ajuda. E vou dizer outra coisa. Eu não estou aqui pra ser humilhado neste programa até o final deste episódio. Eu vou estar bombando na internet. Nossa, tá nervoso. Olha que bonitado. Jéssica, eu vou lá ainda olhar o meu estoque, que com certeza essa coleção vai bombar, amiga.